Eu consegui reduzir um processo que levava 3 horas de trabalho para apenas 30 minutos, toda semana. Em um ano, isso significa ganhar por volta de mais de 120 horas de trabalho estratégico e fazer coisas mais importantes do que trabalho e operacional. Tudo isso com a ajuda de um script, do chat chat. Esse ganho de produtividade aconteceu dentro de um projeto global de manager service, onde a gente analisa o desempenho de suporte que o fornecedor nos dá em 4 grandes regiões, América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Pacífico. Como parte do time de PMO, um dos nossos papéis é monitorar a performance do parceiro de manager service dentro do projeto. E aí a gente precisa comparar volume de chamado, fechado, custo entre o parceiro e os times internos de cada região. Para isso, eu precisava extrair relatórios do servo de sinal, tratar dados, consolidar isso em Excel, gerar apresentações, fazer as apresentações. Cada análise levava cerca de 45 minutos por região, ou seja, 3 horas de trabalho no total. por semana. Isso sem contar a variabilidade e o risco de erro. Eu decidi experimentar alguma coisa. Eu pedi ajuda do chat CPT para criar um script em Python que pudesse automatizar. Eu baixo os relatórios do ServiceNow, ele me ajuda a consolidar por região, gera automaticamente o Excel, e eu extraio isso, faço PowerPoint e apresento os PPA. Agora, com um clique, o relatório sai pronto em 30 minutos. Essa automação não só me deu tempo de volta, mas também trouxe a padronização, confiabilidade e a rapidez para as decisões que afetam esse contrato de forma global. Mais tempo para análise e menos tempo para as tarefas operacionais. E o importante foi feito com o IA acessível sem a necessidade de desenvolver tudo. Se você também lida com relatórios repetitivos dentro do PMO, dentro de gerenciamento de projetos, dados e precisa aprender isso na prática, comenta aí.